Acontece hoje a apresentação do espetáculo Vértebras, quando o público poderá entender a relação entre a dança e o corpo humano, alinhada aos movimentos da dança brasileira fundidos ao estilo contemporâneo. O Largo Tereza Batista será palco do evento A Chef Forever, que traz um repertório retrô formado por músicas que marcaram uma geração. Quatro artistas interpretam a história da música baiana, dentre eles Adhemar Furtacor. Pai e Filho, histórias e memórias familiares se unem a fábulas do cotidiano soteropolitano. Essa é a temática do espetáculo Foi por Esse Amor, uma comédia familiar, que fica em cartaz até o dia 27, no galpão Wilson Melo. Os ingressos estão a preço popular. Salvador cedia pela primeira vez uma feira inteiramente dedicada aos livros e à criançada. De hoje até sábado, os visitantes da Feira do Livro Infantil terão a oportunidade de interagir com grandes autores em atividades que englobam sarau, oficinas, conversas literárias e contação de histórias. A exposição 90 Olhares para Matilde tem curadoria e produção de Claudine Tullier e Leonel Matos e reúne obras de 90 artistas em pinturas, esculturas e objetos com diversas técnicas em celebração aos 90 anos de vida da crítica de arte. A entrada é gratuita.